Olá, ninguém está a salvo do tsunami de delações premiadas em curso ou a caminho na Lava Jato. Com o cerco se fechando, como ficou evidente nesta semana com as condenações pesadas de empreiteiros e ex-diretores da Petrobras, ninguém quer ser o único a cumprir pena cheia. Avançaram as negociações para que o núcleo da Odebrecht colabore com a força-tarefa, bem como o casal João Santana e Mônica Moura. Nos depoimentos já em curso, os primeiros vazamentos das delações da Andrade Butierres e da OAS atingem a campanha de Dilma Rousseff em 2014, como antecipou o radar na última edição de Veja, mas também uma miríade de políticos de todos os partidos. A delação de Delcídio do Amaral, à espera da homologação de Teori Zavascki, também promete espalhar o mar de lama para outros políticos, inclusive da oposição. Mais lenha na fogueira para os protestos de domingo. Resta saber se algum político terá coragem de dar as caras na rua. Esta e outras informações no radar online em veja.com